Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o canal JL está trazendo este acessório para colocar esmaltes. Duas amigas do canal fizeram este pedido, a Daiane Alcântara e a Nelma Bahia. Então gente, está aí, eu desenvolvi o projeto, eu espero que vocês gostem dessa ideia. Eu coloquei alguns esmaltes aqui da minha esposa, ele gira aqui, tem uma borda aqui na frente de 4 cm de acetato e revestido embaixo e na frente com acetato que imita espelho. Então vamos ver o passo a passo. Para este projeto eu vou usar 3 círculos abertos no meio. Então o maior tem 29,5 cm, o segundo círculo tem 21 cm e o terceiro 14 cm. Então vocês viram que ele vai diminuindo a margem aqui conforme aumenta. Vou precisar de outro círculo com 25 cm, que é a parte de baixo. Este aqui vai ser a parte de sustentação, nós vamos usar um cano menor, este aqui é um cano de papelão. Se você não tiver cano de papelão, pode usar cano de PVC. Este aqui tem 24 cm de altura e o mais largo 23 cm de altura. Para todos estes papelões aqui eu usei 3 camadas de papelão bem firme. Então este mais fino ele vai colado aqui dentro. Depois nós vamos montar estas outras estruturas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar forrando este cano. Ele vai assim. E já vou fixar no lugar, porque ele vai demorar um pouco para secar. Se você não tiver cola branca, pode usar a cola quente mesmo. Então este aqui é a parte de baixo. Você viu que o meu tecido não revestiu todo aqui. Porque ele não vai aparecer, gente. Na verdade só vai aparecer talvez uma pontinha de cima. Mas eu quis revestir ele. Então gente, pronto esta parte de baixo. Eu coloquei uma fita de acetato que imita espelho em toda a volta. Vocês devem estar se perguntando como que vai girar tudo aqui em cima, né? Eu vou usar tampinhas de garrafa. E por dentro dela eu vou colocar uma bolinha de gude. Para furar a tampinha, gente, eu usei a ponta de uma tesoura. Vou pedir que vocês tomem cuidado aqui, nessa parte, para não se machucar. Mas é bem simples, gente. É só girando que ela vai abrir o buraco. Mas ela fica assim, ó. A bolinha fica solta. A tampa não pode ficar prensando a bolinha. Ela tem que ficar solta aqui dentro, ó. Se vocês tiverem dificuldade para fazer esse sistema, que é o sistema mais barato que eu encontrei para girar. E ele funciona muito bem, gente. Mas se vocês tiverem dificuldade, vocês podem usar essa roldana. E eu paguei R$3,00 a unidade. R$3,50 a unidade eu paguei. Mais ou menos isso. E você encontra em ferragens, mas é mais provável que vocês encontrem em lojas que vendem acessórios para móveis, como puxadores, corrediças. Vocês encontram vários tamanhos. Essa aqui é a menor que eu encontrei. Se vocês conseguirem menor. Aí você fixa. Essa aqui pode ser com cola quente ou cola de secagem rápida. Então eu vou começar a montar, gente. Bem prática essa ideia. Tchau, tchau, tchau. Gente, pra essa parte aqui onde vai o esmalte, eu vou usar o acetato, que imita espelho. Vai ficar bem legal a ideia. Eu vou riscar do lado que eu vou colar. Então se ficar alguma marca não tem problema. Agora eu vou colar ele com a cola universal. A cola universal não seca na hora, tá, gente? Tem que aguardar um pouco até ela secar. Nesse caso aqui tem que colocar um peso até a folha ficar bem fixa. Vou fazer a mesma coisa nessas duas peças menores e já volto com vocês. Gente, agora eu vou cortar umas tiras de acetato com 5 centímetros de altura pra colocar em volta da nossa bandeja, pra colocar em volta da nossa bandeja, do nosso suporte. Vou colar o acetato aqui na volta. Eu vou usar a cola quente. Claro que ela vai ficar aparecendo, mas depois eu vou colocar um acabamento. Então, por favor. Então pessoal, eu cortei aqui umas tiras com um centímetro e meio, para fazer esse acabamento da volta. Eu vou colar com cola universal, para emendar o acetato aqui na parte de cima também usei a cola universal. Olha pessoal, como é que ficou o acabamento feito. Provavelmente vocês vão ouvir alguns pingos de chuva no telhado. Vou procurar ser o mais rápido possível, mas já está chovendo há uns três dias e acho que não vai parar tão cedo. Então eu resolvi terminar assim mesmo. Aqui eu já fixei a primeira parte, agora vou fixar a segunda. Vou fixar com cola quente por baixo, que não vai aparecer. Então gente, já estamos com a estrutura toda pronta. Agora é hora de testar o nosso suporte aqui. Gostei bastante dessa ideia. Dá um pouco de trabalho para abrir a tampa. Quando você fizer o furo, você comece com a tesoura dentro da tampa. Não do lado de fora, que ela pode escorregar e machucar. Então aqui, se ela escorregar, ela vai bater nas laterais. Depois que ela vazar, ela não vai escorregar mais. E o perigo não tem perigo. Então comece sempre pelo lado de dentro da tampa, ok? Então é isso aí gente. Vamos montar. Funcionou bem. Se ele ficar assim, se nós puxarmos aqui ó. A parte de baixo sai, né? Então o que nós temos que fazer agora? Por isso que ele tem dois canos. Nós deixamos aqui três milímetros mais alto. Mais ou menos três, quatro. Não deixe muito alto, para ele não ficar um degrau muito grande. E aí nós vamos usar esse tampo aqui. As partes não vão soltar mais. Então aqui colocamos bastante cola. A partir do momento que ele secou, já está unido ó. Prontíssimo gente. Girando bem. Funcionou bem a ideia. Com uma margem de cinco centímetros. Esse aqui de cima ficou de três. E esse aqui de quatro. Então dá para botar aqui. Aqui dá para botar os menores. Aqui dá para botar um pouco maior. Ou pode fazer também mais largo. De acordo com a sua necessidade. Não é verdade? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Ela ficou bem prática. Ficou com um preço bem acessível. Vocês vão gastar muito pouco para fazer. Se ficou alguma dúvida. Vocês mandem uma pergunta. Eu vou ter o maior prazer em responder. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.